Eu Vim ao Mundo Fundar o reino da esperança Trazer a todos amor e vida em abundância Eu sou o bom pastor, conheço cada ovelha A luz do meu amor é como uma centelha Que mostra o esplendor do pai que o filho espelha Eu Vim ao Mundo Para que todos tenham vida Que a terra veja a liberdade prometida Eu Vim ao Mundo Fundar o reino da esperança Trazer a todos amor e vida em abundância Eu Vim para salvar Eu sou a porta aberta Por ela quem entrar no mundo se liberta E há de conquistar a paz na hora certa Eu Vim ao Mundo Para que todos tenham vida E a terra veja a liberdade prometida Eu Vim ao Mundo Eu Vim ao Mundo De um Deus libertador Eu Vim ao Mundo Eu Vim ao Mundo Fundar o reino da esperança Trazer a todos amor e vida em abundância Irmãos não são estranhos Irmãos não são estranhos do sangue a mesma cor Será um só rebanho Eu Vim ao Mundo Eu Vim ao Mundo Amor desse tamanho É santo e redentor Eu Vim ao Mundo Para que todos tenham vida Que a terra veja a liberdade prometida Eu Vim ao Mundo Eu Vim ao Mundo Fundar o reino da esperança Prazer a todos Amor e vida em abundância 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 Amor e vida em abundância